Eu vou falar em 30 segundos o que eu nunca gostei do meu irmão, mas pra isso eu vou usar essa farinha. Micael, eu nunca gostei que você namorou a Cássia. Eu não gosto de você porque você não deixa usar só sopa de mar. Eu não gosto de você porque você tá aí com seus amigos ricos e não me leva a conhecer. O que foi? Chuchu, filho. Eu não gosto de você porque você voltou a namorar com a Cássia. Ah, e porque você... E eu não gosto de você porque você, no dia das banhas, depois já almoçar com a banha e comer. Fiz uma cartinha. Só pra vocês saberem, esse trigo tem fermento. Tá bom, chega. Que calma agora. Chega. Vai, mais alguma coisa. Ah, continua. Eu não gosto de você porque você não trabalha. Eu não gosto de você porque você não trabalha. Eu tô procurando. Vai, mais alguma coisa. Vai, mais alguma coisa. Tá bom, mas eu te amo, amor. Irmão. Vem cá, Davi, com o tio. Vem cá. Vem cá, aqui. Vem cá, Davi. Vem cá, tá bom, tá bom. Vai, Cláudio. Tá bom, vem com o tio. Vem que você... Vem que você...